Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula do dia 9 de junho, nós iniciamos com uma frase da Monja Cohen, que nos remete à nossa situação atual que a gente tem vivido. Cabe à nossa geração atravessar esta pandemia, refletir como podemos ajudar as pessoas, é o momento de nos conectarmos com ternura uns aos outros. E os nossos objetivos foram fazer o alongamento, conhecer os conceitos históricos do lutar, ter consciência de que a luta é uma manifestação cultural. Nesta aula, nós não tivemos correção do bloco de atividades, porque o bloco 4 foi uma videoaula explicativa sobre o conteúdo de ginástica geral. Por isso que a gente começou também o conteúdo de lutas, previsto para ser trabalhado aí no segundo trimestre. Bem, o que é lutar? A história da origem das lutas percorre diferentes caminhos e ainda assim continua sendo uma incógnita para os estudiosos do assunto. Registros da Grécia Antiga mostram que os gregos tinham uma forma de luta chamada de pancácio, uma modalidade presente nos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Na Íntia também existia registros de lutas, lutas, praticadas há dois mil anos por guerreiros indianos. Aqui nós temos a imagem, uma imagem de boxe na Grécia Antiga, que inclusive está no livro, que eu utilizo com vocês na sala de aula. Entendemos por luta quando duas pessoas ou mais se enfrentam, com ou sem implementos, desferindo golpes, socos, chutes, cabeçadas, cotoveladas, joelhadas, com maior ou menor número de regras. Existem também os combates esportivos, como pugilismo, karate, judô e o mais recente MMA, que significa artes marciais mistas. As artes de guerra e a luta têm sua origem vinculada a Marte, deus da guerra greco-romana. Assim, as artes marciais, segundo essa mitologia, são as artes ensinadas pelo deus Marte aos homens. Então, daí que vem o nome, né? Artes marciais. Aqui a imagem de Marte, né? O deus grego-romano da guerra. O desenvolvimento do vigor físico, psicológico e das habilidades motoras fazia parte do treinamento extenuante dos guerreiros, transformando-os em máquinas cruéis de mutilar e aniquilar oponentes. O termo artes marciais atualmente é empregado para todos os esportes de combate de origem oriental e ocidental, com ou sem uso de armas tradicionais, cujo objetivo é a defesa pessoal em uma situação de risco, sem regras, e com o enfoque principal na formação do caráter do ser humano. São exemplos, né? O buchu na China, o buchido no Japão, que também significam antes da guerra, o caminho do guerreiro. Muitas dessas lutas de guerras orientais e ocidentais deram origem a lutas hoje praticadas em todo o mundo, como o karatê, o kung fu, o taekendô, a esgrima, o arqueirismo e o jupismo. No Oriente, as lutas são parte fundamental da cultura desses povos, com a fundamentação teórica visando a disciplina, o respeito, o conhecimento do corpo e da natureza. Inclui a participação de crianças, adolescentes, adultos e idosos. No Japão, essas artes são chamadas de budô, ou um caminho educacional através das lutas. Algumas lutas se transformaram em modalidades esportivas, como o boxe, o judô, a luta olímpica, prevalecendo as regras definidas para cada competição. Na cultura indígena brasileira, a luta tem como principal objetivo desequilibrar e derrubar o oponente. Ela é uma das modalidades dos jogos dos povos indígenas, competição que promove disputas para valorizar a cultura das várias etnias indígenas. Aqui temos uma imagem retratando uma luta indígena, em que um oponente está tentando desequilibrar o outro. O texto foi tirado do livro da FTD, de Educação Física, do Vasquinho e do Ribeiro. Então, tenham um ótimo final de semana, um ótimo feriado. Estudem e fiquem com Deus. Estudem e fiquem com Deus.